Música Oi gente, aqui é a Evíscero, muito bem-vindos a mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio da nossa temporada de Batalha das Toys Eu estou aqui junto com o Keybox Falei, aventureiros, aqui quem fala é o Keybox Sim, galera, e bom, o Keybox, a gente só não vai poder usar esse bowl lá na hora, hein Mas ok Bom, Keybox, como a gente não tem muito o que fazer, né, porque a gente não vai ficar perdendo tempo Vai, 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 nunca desperdiço, nunca desperdiço, pode pegar, pega, eu deixo Nossa, meu Deus, eu sou muito sortuda, eu sou muito sortuda Você pegou? Você pegou Ah, tá Eu peguei, acho que eu peguei as nossas normais e você pegou os capirotos Eu acho, não sei Tá, você pegou de volta Ah, não, eu peguei Você pegou, você pegou Era uma só? Não, ó, faz o seguinte, vou te dar tudo, você divide aí, ó Tá, beleza, boa Aê, vai dar sete normais pra você, eu vou deixar uma mais pra mim aqui Boa, beleza, deu três capirotos pra você, quatro capirotos pra mim E sete maçãs normais pra cada um Beleza Porém Vamos ver se a gente acha mais Precisamos encontrar, vamos começar a quebrar a flor, as árvores agora Porque a gente precisa encontrar maçã, tá? Ó, só toma, toma Vou fazer aqui machado pra mim Que eu já tenho madeira aqui Eu tenho iron aqui também Boa, boa, boa Boa, boa Isso vai ajudar muito Então, a questão é Não vou poder usar meu arco, né? O arco não pode usar nada de luck Nem armadura, nem nada Então eu vou jogar esse capacete fora Sim Agora tudo fora, tô triste, tô triste Tchau, capacete Meu melhor amigo durante o primeiro episódio Beleza, vamos tentar achar aqui a maçãzinha Sim, vamos lá Deixa eu abrir isso aqui Eu já vou fazer stick Ah, a gente vai precisar pegar muito bloco, o kickbox Pra quê? Pra poder subir a torre Sim, já fica com as madeiras Ó, toma a maçã aqui E quanto mais bloco, melhor Porque eu fiz de dino, meu Tô com dois pecos de dino Bebe, é o seguinte Como eu sou um cara muito cabeça, ó Ó, ó, saca só Toma as maçãs Me mata e eu volto aqui Com o TP de você Por quê? Porque eu tô com muita fome Não tenho nem comida Tá Então só vem Só vem Já tô Já tô, já tô, já tô Mano, o ruim é que a gente não vai conseguir fazer duas capirotos Porque tem Dois bagunhos de ferro a menos De ouro a menos Mano, dropou mais uma maçã, velho Tá, kickbox É o seguinte Você vai ser o cara Tó, mais uma capirota pra você Deu quatro capirotos pra cada um Nossa Você fala do Normal, né? É, não Capirotos mesmo Pra cada um Cadê? Eu tô com três Eu te dei mais uma Ah, tá Achei Tô aqui com ela Boa Kickbox Então vamos fazer o seguinte Ah, mano, eu vou matar também pra conseguir voltar aqui até você Nossa, eu podia ter dado barra aqui Eu nem pensei nisso, velho É, então Isso que eu tava pensando, velho Então, né? Se eu tivesse falado Tá Bom, kickbox Vamos agora concentrar em pegar bloco, tá? Bora, bora, bora Ou melhor É, vamos pegando bloco Não dá pra fazer mais cap não, né? Vamos pegando bloco, vamos pegando madeira Não dá pra fazer mais cap mesmo, né? Não Com certeza Beleza, beleza Só se a gente conseguir mais dois blocos de ouro Aí dá pra fazer mais uma Vai que indo pra lá no spawn A gente encontra alguém que não pegou os blocos daquela construção Ou até mesmo tem luck, né? A gente pode quebrar e vir É Se bem que a gente vai dar barra kill pra ir pro spawn, né? É Mano, eu tô achando que quando quebra a árvore com, tipo, a folha da árvore com o machado Tem mais chance de vir maçã, velho É, essa física aí eu quase estudei ela também Quando eu quebrei veio automaticamente pra mim Veio? Uhum Mano Não deve ser tão assim, mas eu acho que a chance é maior É porque a árvore vai desfazendo, entendeu? Aqui, ó Veio Cadê você? Eu tô com maçã Se bem que não precisa de maçã porque a gente precisa de uma piura Não, a gente precisa pra comida A gente precisa pra comida A gente não tem comida Ah, sim, pra comida, boa Vai ajudar bastante Se bem que a gente tem um monte de porco aqui em volta, pá Cara, que eu vou pegar um pack de madeira bruta Beleza Tô atrás aqui Deixa eu matar esses porco aqui, velho Precisa de um monte de comida Ó um coelhinho Aqui, a filha da coelha Tchau Desculpa Vamos lá, caraca Eles tão abrindo Lucky Block ainda Quer dizer que eles tão achando Porque, pela lógica, eles já teriam acabado, né? É, ou eles demoram muito pra abrir, ou sei lá Bom, vamos lá Passaram cinco minutos aqui do segundo episódio Nós temos dez minutos ainda pra ficar aqui embaixo da superfície E eu acho que vai dar bom pra gente Vamos lá Você tá pegando bastante madeira? Tô, tô Nossa, já peguei um pack Já peguei um pack Meu Deus, chora pra mim, vai Nossa, vou chorar mesmo, velho Um pack de madeira bruta já Vamos lá Tá Que box? O que você acha da gente fazer uma zoeira com os caras E começar a construir em cima da torre? Fazer uma construção Uma casinha Tipo Uma casinha Ah, pra eles não tentarem entrar na nossa torre? Não, fazer uma casinha mesmo, só pra zoar Ah, bora Só que aí a gente precisa de areia pra fazer os vidros Você pega? Areia, areia Sim, pedra também Achei, achei, achei Pra fazer fornalha Tô levando dois packs de madeira bruta Vai ser GG pra caramba Vamos lá Aí, boa Caraca, eu já tô com quase dois packs de madeira bruta Nossa, isso é um mito Já achei areia Boa, 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 boa Caraca A gente já vai ter que subir então Daqui a pouquinho Daqui Alguns minutinhos Aqui deve só completar dois packs Aê Caraca Tirei todas as árvores do pântano, tá ligado? Nossa O pântano não virou pântano Virou como se fosse um deserto Sim, tá ligado? É, né Bebidos matando aí Desmatação Não, mas tem que repor depois, né? É Depois a gente coloca aí a árvore de volta E cresce de novo É Vamos lá Aqui Beleza Cara, eu tô afim de fazer uma mini plantação lá em cima, velho Só pra zoar Olha, eu tô com muita árvore aqui Muda Muda de árvore? Uhum Vamos levar a semente pra fazer uma plantação? Bora, bora Vamos dar uma zoada lá em cima Dá uma zoadinha lá em cima Aqui Pegou bastante semente Caraca, que sensacional A gente tem que subir agora Senão não vai dar tempo da gente fazer a casa Então bora, bora, bora Uh, achei mais uma nockblock Já pega Ah, TNT TNT vai ajudar Eu tenho, eu tenho, eu tenho E eu tenho redstone Boa Tocha Boa Pegou pedra? Hum, esqueci Deixa eu pegar aqui rapidão Tá, pega então Poké Deu sete minutos, velho São quinze O Poké meio viaja, né, velho? Agora que eu vi que ele colocou o ponto no chat Acho que ele começou a gravar antes Ou sei lá, velho Vamos lá É Todo mundo erra Sabe como é que é Vamos lá Eu comecei antes Ah, ele começou antes Tá certo Sabia Tá, então vamos dar barra aqui Vamos lá pro spawn Só mata mais um pouco Que agora Faltam Sete minutos Versus Playertals Vai Eu contra você Não me leve a mal Já rouba Os ouros Já cheguei no spawn Aí O Gag não tá Usando isso daqui Pra abrir o lock block, né, velho? Já tá aqui Pode dar barra aqui Ou conta O que o Gag falou, velho? Ah, o Keybox Oi Uma coisa mega importante, velho Mega importante Fala pra nós Fala pra nós Precisamos fazer barquinhos Vixi Não Não Tem madeira Muita Então Isso que eu tô falando A gente vai fazer barquinho Oi, Keybox Oi, você acha que eu não tava aqui, né? Tomei o maior susto Eu falei Vou Olha, vocês terem uma escadinha Pra subir no bagulho deles Vamos fazer também Só pra zoar? Hum, poderia ser Mas será que a gente tem bloco suficiente pra isso? Sim, temos Sempre temos Vou jogar isso aqui fora Que não vai adiantar em nada Isso aqui também Bom Vamos que vamos então, Keybox Já faz os barcos agora? Já vou fazer os bagulho agora Calma Vou fazer os barcos aqui Vou colocar quatro aqui Que vai que quebra Beleza Ou então fazer uma escadinha pra subir Aqui Aqui Bem de boinas Ó, tá de boa Tá dando pra passar aí de baixo? Hum, o barco? Não Passar pra subir a escada Ah, dá, dá Beleza Keybox, você vai fazer o seguinte Enquanto eu vou fazendo escadinha O que você vai fazer? Vou pegar o barco aqui de volta primeiro Que antes que ele foge de mim Boa Caraca, vocês tão brincando de fazer escadinha? Vamos fazer escadinha também então Você viu eles fazendo? É, mano Ah, é assim, né? Eles acham que pode fazer escadinha, né? Eles acham que eles podem ter a melhor casinha Nem vem, nem vem Vamos fazer nossa casa É gente dedicada Trabalhador Dona Maria, Dona Maria Dona Maria da padaria Caraca, mano Vai demorar pra fazer escadinha, velho Nossa Pra mim já tava chegando, velho Que isso É, muito É gigante as torres Ó Eu vou ser o dono da cozinha Quer nem saber O dono da cozinha? É eu, é eu Você vai ser o tio que faz os bolos? O pão Faz os pãos, os bolos Beleza, boa Aqui é cheio de culinária Boa Aqui A coelha se matou pra eles virem pra cá Então coelha e Jean estão vindo pra torre deles E a gente não sabe qual que é Mas tá aqui perto, que é ali, ó Eu acho que é a verde Acho que é a verde É, é a verde É a verde Tanto que você pode ver que a verde, tipo, não tem nada Tá ligado? Eles acabaram de chegar, né? Aí, tamo chegando já Aqui, box Aí coloquei o bloco errado Mano, a gente tem muito Muito, muito, bloco Nossa, quem é que tá subindo aqui a torre Colocando água ali? Não sei Meu Deus Nossa, tem gente fazendo casinha, velho Vai ser o Poker É, certeza que é o Poker Ele sempre faz casa Porém, o nosso vai ser a melhor Vai ser a casinha Vai ter teto, não vai? É possível não ter teto O Rui e Quente só tem 4 minutos pra construir casinha Era uma casinha Muito engraçada Não tinha teto A nossa vai ter até vidro Nossa, fica louco A nossa vai ter até sótão A nossa vai ter telhado Soltam já Já começa a complicar, né, Bibi? Não inventa Vamos fazer uma casa humilde Brincadeiro Vamos sentar nessa casa Quer nem saber Boa Nossa casinha vai ser bonita, velho Mano, chegamos Chegamos no topo Aqui Boa Boa, que box Vamos fazer então Vamos começar a abrir as coisas Abrir pros lados Isso Mas como é que a gente vai passar aqui? Ah, já sei Vou fazer uma Um chão mesmo Bonito Então eu tenho que arrumar Tem quantas pedras aqui, box? Eu peguei 20 Boa, boa Não sei se é muita Não sei se é muita, mas dá Não, já vai dar pra ajudar pra caramba Basicamente é só fazer as fornalhas Sim, sim Ó, isso aqui é pra gente passar, Bibi, ó Não pode fechar isso aqui Beleza A não ser que você quer que feche, eu não sei Não, não, a gente tem que deixar aberto Vai, começa a casinha Mano, a nossa casinha vai ser muito linda Vamos expandir, eu tenho muito bloco Boa Boa Eu tenho bastante, eu tenho bastante Ó, já vou fazer aqui a craft table E as fornalhas Boa Aí já começa a assar a areia, então Sim Quantas fornalhas? Duas, eu acho que tá bom GG, duas fornalhas Vamos colocar aqui, então, nossas areias Sim Coloca uma areia 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 Vamos colocar aqui carne E GG, Bibi, GG, Bibi Tá bonito Vamos 7 spawn point Aqui? Não, não O gag deu spawn point, não sei porquê Não entendi também Porém, vamos lá As bordas tem que ser daquela madeirinha bruta, né Ixi Complica Eu não tenho Eu tenho Ah, então faz pra nós Deixa eu pegar os vidros aqui Que a gente não pode desperdiçar eles Ó, tem comida no fogão que eu tô fazendo Que eu sou muito cozinheiro Boa Ó, só pra provocar o pó Ok, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma porta pro lado de lá, ó Boa Meu Deus, ficou muito perfeito isso aqui, véi Tá lindo, tá lindo A gente começa a abrir agora aqui Mano, acho que a madeira vai dar certinho Será? Uhum Fazer a porta pra esse lado? É, pro lado da casa do Poker lá, pra ele ver Meu Deus, acho que eu tinha caído Ai, ai, não cai aqui Não cai não Boa Vamos começar a colocar os vidros então Deixa eu pegar aqui na fornalha Eu tenho mais aqui, tenho 3 Boa Nossa Eu tenho mais Boa Que bordo é isso Aê, boa Ah, boa Você colocou comida também Mano, você tem mais, mais areia? Hum, eu tenho mais vidro Boa, boa, boa Aê Deixa eu colocar aqui então Painéis de vidro Você tem mais areia? Uhum Eu acho que não vai dar É que eu pego lá embaixo Corre lá, rapidão Ao infinito e além Pulei Ai, ai, pulei A gente precisa de mais, mais, mais 6 Mais quantas? Mais 6 Não, pega 12, pega 12 Tem que ser rápido, antes que eles venham Eu posso dar TP na torre ou não? Tem que subir Pode, bora dar TP Boa Vamos só cobrir aqui também Mano, se alguém colocar fogo na minha torre, juro Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar bem triste Não vai, não vai Eu vou tá aí Eu sou guardião da casinha Guardião da casinha? Exatamente Então, boa Ó, já vou subir, Bibi TP Beleza Kiwi, opa Bota aí no bagulhinho então Será que estão falando de nós? O que você fez pra esse lado, a porta? A casa do Pock, pra ele ver Não, não tem nenhuma casa pra cá Não tem? Não, a gente é a última Bibi, eu tô daltônico, Bibi É pra cá, olha cá É, então Isso que eu tô pensando aqui O que ele tá fazendo? Mano, acho que vai Não vai rolar a nossa plantação É, melhor assim Melhor assim Acho que não precisa nem fazer porta Precisa Precisa Tem que ser uma casa completa, ué Então vai ter que destruir esse vidro aqui Mas eu já tirei mais Deixa eu ver Ave-se pra lá então? Sim Aqui, ó Acho aquela ali A do Pock Eu quero que ele veja Tipo assim Nossa, a Bibi E o Kibok Fez uma casinha também É, então Tá ligado? Ele vem Só que ele vem Aqui, deixa eu fazer aqui Os painéis GG Tirar a chuva Aqui O Gag terminou o vídeo dele A gente tem que terminar o nosso também Porém Eu vou terminar os vidrinhos primeiro Termina aí Mano, ferrou Não vai dar dar? Não vai Faltou um Ai meu Deus Bibi, quer nem saber Eu vou pular lá embaixo Pula, pula lá embaixo Porém, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like, se inscreve no canal Comitê por Deus Se inscreve no canal do Kibok E de todos os outros participantes Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijo pra vocês E Falou Falou